Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Skybox Vamos tocar aqui no Hypixel Bose, tá? Deixe seu like pra tocar o Hypixel aqui saca com o tema aqui de Halloween Como saquei o prazer E bom, vamos começar a sacar aquele Seiko Eu vou aqui com... Vou com o Pro Sapem isso E aí 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 E fica mais acorada. 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 E fica 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 acorada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai não. Pelo menos foi com as kills galera que eu peguei. Bom galera eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram deixe seu like. Se não for inscrito me inscreva-se no canal. Falou.